Mas é isso aí, cara. A história veio daí, aí... E aí tem esse negócio que o Pinto avalou, que negócio que dá até dívida. É, aí em 2006, 2006, nós gravamos o primeiro DVD em Rio Verde. Perdemos o projeto interior do que o Pinto tava falando. Como assim? Cara, a gente fez tudo com empresas que nunca tinham feito. O cara que fez o vídeo, nunca tinha feito. Porque era mais barato, talvez. É, era o que tinha lá na época, né? Era tudo novo, tudo novo. DVD naquela época, né? Boca gente tinha feito. É, isso é verdade. Aí a gente foi ouvir as três primeiras músicas, né? Lá no estúdio, na segunda-feira. E o cara que fez lá, eu chamo Júnior. Ele encostou no HD que tinha o áudio. Meu Deus. E esse HD foi pro chão. Nós perdemos o áudio inteiro, foi. Perdeu tudo. Perdeu tudo. É, o Vander, na época, com uns três meses escondendo isso de nós. Ai, que tristeza. Talvez ele se recuperava e a gente... Se recuperava e nada. Passava sem a gente saber, mas... Cara, eu acompanho você, mas eu não conhecia essas coisas. É, essa história teve, cara. Aí a gente já tava devendo uma grana, né? Pra fazer esse primeiro, que a gente não tinha. Aí a dívida dobrou. Tivemos que regravar tudo de novo. E fazer tudo de novo. Aquela anarquia. E aí, assim, vamos gravar tudo de novo, Deus ajude. Deus ajude. É isso aí. Se não der, porque aí vocês iam pagar a dívida com isso. É, é isso aí. Mas aí nós tivemos que pagar tudo de novo. O cara que deixou cair, que cobrou de novo ainda, você acredita? Fiel para a mãe. Fiel para a mãe mesmo, hein? Fiel para a mãe mesmo. Teve até a música na época, né? Mas pega fogo HD. Foi culpar o meu DVD. O culpado não fui eu. Foi você. Fizemos pra você. O Júnior fez uma besteira. Agora, na sexta-feira, vai ter que gravar de novo. E doerda, Júnior. Aliás. Primeiro grande baque da nossa vida. A gente ri agora, cara. Mas eu imagino. É decepcionante. Como é que concentrou? Concentrou com o segundo. Teve que fazer de novo. Não, mas aí fez o segundo, o segundo pagou isso. Aí explodiu. Explodiu. Pagou dívida aí. Já era o Cabaré, o segundo? Já era o Cabaré. Teve que refazer de novo, né? Só tinha essas três músicas do DVD. Caramba, mano. Cara, que história sensacional. É isso aí. Assim, sensacional como história. Sim, sim. E no dia que a gente ficou sabendo... Que a situação tá desesperado. No dia que a gente ficou sabendo que perdeu o HD, o empresário falou... O empresário falou... O empresário falou... Vem cá, vocês choram agora. Ah, é, vocês não estavam lá, né? Não, ele chamou a gente de manhã pra... Ah, não, eu quero saber isso. Depois de três meses. Eu quero saber isso. Três meses depois. Depois de três meses, contou. Você lembra aquele dia lá que caiu o DVD? Quem chamou vocês? O Vander. O empresário, né? Aí ele... Ó, teve isso lá naquele dia. É... Mandei esse HD pra fora do Brasil. Ninguém deu jeito. Eu vou ter que gravar de novo. Se você tiver que chorar, você chora hoje. Meu Deus, que horas choramos. Aí eu fui pro chão, o Fred também, e ele também, os três bobos chorando. Amanhã, oito horas da manhã, eu quero que todo mundo aqui... Todo mundo aqui... Ou nós começar tudo de novo. É fazer tudo. É fazer tudo. E assim...